Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. A presidência solicita que o deputado Betinho Pinto Coelho e Gustavo Santana façam seu registro biométrico no terminal. Não está registrando nenhum dia. Tem que arrumar isso aqui, porque todo dia está com problema. Tem até um mês que ele está com problema. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência publicada no Diário Legislativo. Cinco ofícios do Sr. Samir Carvalho Moisés, subsecretário de Articulação Institucional da SEGOV, publicados no Diário Legislativo de 18 de outubro de 2019, prestando informações referentes aos requerimentos números 1.710, 1.716, 1.787, 1.798 e 1.800 de 2019. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, as quais designou como relator dos deputados. Projeto de lei número 4.752 de 2017, no primeiro turno, deputado Gustavo Santana. 5.443 de 2018, no primeiro turno, deputado Betinho Pinto Coelho. 492 de 2019, no primeiro turno, deputado Tito Torres. 1.158 de 2019, em turno único, deputado Gustavo Santana. Passa a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Requerimento número 3.260 de 2019, em turno único, requer seja formulado voto e congratulações com o Sindicato dos Produtores Rurais de Montes Claros, pelos 50 anos de sua fundação. Autor, deputado Gil Pereira. Em votação, requerimentos, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento da discussão e a votação de proposições da comissão. Requerimento do deputado Antônio Carlos Arantes, em que quer seja realizada audiência pública conjunta com a Comissão de Desenvolvimento Econômico, para que seja destinada à instalação da Frente Parlamentar do Cooperativismo de Minas Gerais nessa 19ª Legislatura. Em votação, requerimentos, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Passo a presidência ao deputado Betinho Pinto Coelho. Requerimento em comissão, deputado Coronel Henrique, o deputado que se subscreve, requer que V. Exª, nos termos do artigo 100, 6º do Regimento Interno, seja realizada audiência pública no município de Oliveira para debater sobre o programa Balde Cheio. A justificação é o... Ah, está. Então, em votação, os deputados e as deputadas. Em votação, requerimento. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Repasso a presidência para o deputado Coronel Henrique. Muito obrigado. Assumo a presidência. Obrigado. Obrigado. Devolvo a presidência ao deputado Betinho Pinto Coelho. Requerimento, os deputados que subscrevem, requer a V. Exª, nos termos do artigo 100, 5º do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater sobre os desafios e perspectivas do agronegócio no Estado, com a presença do ex-ministro da Agricultura, Alisson Paulinelli. Requerimento, deputado Coronel Henrique e do deputado Antônio Carlos Arantes. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Eu devolvo a presidência para o deputado Coronel Henrique. Assumo a presidência. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Uma boa tarde a todos. Opa, obrigado. Opa, obrigado. 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 Obrigado.